Kaysar gosta de mexer com o seu visual. Desde o início do programa, ele pintou a barba, deixou o cavanhaque, mas agora resolveu mexer com o cabelo. Com a ajuda de Ayrton e Patricia, ele inovou no corte. Assim que estava todo acabado, ele chamou o chama Ana Clara e Gleice para que vissem o novo visual. A estudante de psicologia chegou ao local rindo e foi categórica. Está horrível. Não está bonito, não. Está diferente aos meus olhos. Para mim, está feio demais, analisou. Porém, percebendo que Kaysar tinha gostado do novo estilo, Gleice chegou até a se desculpar. Está se achando bonito. Desculpa, então, eu não precisava dizer que você estava feio, quando era estudante de psicologia. Porém, o sírio a tranquilizou. Não, é a sua opinião, imagina. Tem que ser assim mesmo. Se você gostou, tem que falar que ficou bonito. Se não gostou, também que falar. Kaysar gosta de mim.